O governo vai pagar o retroativo de revisão do teto de aposentados e pensionistas em parcela única. A decisão beneficia aqueles que se aposentaram entre 5 de abril de 91 e 1 de janeiro de 2004. O pagamento começa a ser feito ainda este ano. A decisão vai beneficiar mais de 131 mil aposentados e pensionistas e custará aos cofres do Ministério da Previdência quase 1 bilhão e 700 milhões de reais. O pagamento será feito por grupos. Quem tem a receber até 6 mil reais será ressarcido no dia 31 de outubro deste ano. São quase 69 mil pessoas, mais de 50% dos segurados que possuem crédito com a Previdência Social. Os valores entre 6 mil e 15 mil reais serão pagos em 31 de maio de 2012. Direito garantido a mais de 28 mil aposentados. Para quem tem direito a receber entre 15 mil e 19 mil reais, o dinheiro vai estar disponível no dia 30 de novembro de 2012. Já os valores acima de 19 mil reais serão pagos no dia 31 de janeiro de 2013. A Justiça ainda tem que aceitar a proposta do governo. O ministro Garibaldi Alves diz que a fórmula encontrada foi a mais viável no atual momento. Nós obtivemos a melhor proposta de pagamento. Não é a ideal, é claro, mas foi a possível, a viável para atender a situação dos aposentados. Quem tem direito a receber não precisa correr para as agências. Tomada essa decisão por parte do governo, todas as pessoas que dentro dos nossos sistemas apresentam os requisitos com direito à revisão serão feitos automaticamente sem nenhuma necessidade de procurar as nossas agências ou de recorrer ao Poder Judiciário. Tudo será processado automaticamente e feitos os pagamentos diretamente aos beneficiários e aqueles que têm condições de receber algum valor atrasado. Obrigado.